Olá meus amores, o vídeo de hoje é vídeo de mini comprinha, então meus lilináticos, tanto você me pede para fazer vídeo de comprinha, ah lili, você só posta no insta o que você comprou, ah lili, por que você não comprou mais maquiagem, então hoje eu vim gravar para vocês, tá, eu estava olhando para cima porque eu estava olhando para o espelho, hoje eu vim gravar para vocês uma mini comprinha que eu fiz, tá bom, estou gravando na casa de minha mãe, porque Maria está menino, eu tenho que ficar aqui de babá, então eu vim gravar na casa de minha mãe, bom, eu não estou comprando mais maquiagem gente, porque agora, nesse exato momento, eu não estou precisando de maquiagem, então por isso que eu não estou comprando maquiagem, você precisa de maquiagem, precisa, precisa de maquiagem, você precisa de um banho porque você está fedendo a cachorro de rua, tchau, então, eu não estou mais precisando de tanta maquiagem assim, eu já tenho meu básico, então não preciso estar comprando paleta, pincéis, por enquanto não, vou parar de comprar? Não vou parar de comprar, eu vou comprar sim, tá, eu preciso comprar pincéis para rosto e mais pincéis para olhos, porque os meus, não estou dando muita conta assim, né, como eu estou sem trabalhar e estou não tendo aquela necessidade toda de eu estar comprando maquiagem para sair maquiada, não sei o que, não sei o que, então por isso que eu não estou comprando maquiagem, mas compro sim, uma base, um pó, um rímel, um batom, quando eu vejo que há uma necessidade, mas quanto isso, não estou comprando, então por isso que eu matei no vídeo de maquiagem. Bom, minha minha expropria da semana foi o seguinte, eu fui para o mercado sem intenção de comprar nada, como toda mulher, vai no mercado sem intenção de comprar nada para cabelo, e quando você chega na sessão, tem um negócio vermelho, reluzente, piscando, cantando para você, vem a cá, 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 a pessoa passa pela sessão e volta de ré olhando e está o negócio vermelho, reluzente, dizendo, vem a cá, vem a cá mulher, vem a cá mulher, e eu fui, fui, e o que era Novex, Jaborandi, ahhh, gente, meu shampoo, desculpa que eu não ter feito resenha do Novex, Jaborandi, hidratação e shampoo, porque eu estava testando, fiquei sem internet, então eu não fiz resenha por causa disso, mas eu vou fazer, tá, confeta para vocês. Então eu comprei outro shampoo e condicionador de Jaborandi, minha mãe disse que quando eu gosto de um shampoo, eu sou chata, então eu comprei outro shampoo e condicionador de Jaborandi, certo, e estava na promoção e eu paguei nesse kit R$8,00, e comprei também o Novex, Jaborandi, que o meu acabou, eu comprei outro potinho desse e eu paguei R$5,00, na minha próxima compra eu vou comprar do grande, para ver se dura mais, porque oi, tataçãozinha que eu estou enchendo o saco e estou usando muito, então minha primeira comprinha foi essa aqui, shampoo e condicionador da Jaborandi, eu comprei tudo no atacadão, a pessoa foi para o atacadão com R$30,00 para comprar uma farinha de bolo, macarrão e algumas coisinhas de limpeza aqui para casa, acabou comprando, foi creme de cabelo e umas coisinhas de limpeza, macarrão, farinha de bolo, fui para o próximo, né, e eu comprei também, só que não foi no atacadão, foi numa loja perto, o Arovitam da Aroma do Campo, shampoo e condicionador, tá, porque o meu já está pela metade, então eu comprei esse aqui, e eu paguei R$7,00 nesse kit, comprei no Novex, já foi no atacadão, comprei no Novex, tá, o alinhamento de cutícula, porque é a hidratação que eu uso nos cabelos das minhas clientes, quando eu tenho um cliente do salão, para quem perguntou, o salão está indo, tá, aos pouquinhos, mas está indo, não estou tendo um cliente diariamente, mas de vez em quando aparece em uma, ainda mais que o meu salão é dentro de casa e abrir o outro salão perto da minha casa, então ninguém merece, né, então quando eu tenho uma cliente assim, eu uso mais a hidratação da Novex, porque eu trabalho com eles, eu paguei R$13,90 nessa hidratação, o alinhamento capilar, adoro, já no atacadão eu comprei a única que tinha, que foi essa aqui, tá, e daqui já 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 tem resenha para vocês aí, que eu pintei meu cabelo, a Colaston Castanho Médio, e eu paguei R$13,99, quando eu fui comprar aqui, que eu fiquei com medo de não dar no meu cabelo, eu comprei outra aqui, eu paguei R$15,00, e paguei R$16,00 total, que foi a Colaston Castanho Médio, essa aqui, tá, que eu pintei meu cabelo, comprei escala, e escala, se eu te disser quanto foi essas duas hidratações da escala, essa aqui é argila branca, SOS argila branca, e esse aqui é manteiga de carité, tá, adoro, argila branca é um creme branco, claro, óbvio, e a manteiga de carité é um creme amarelo, claro, óbvio, é o único creme amarelo que eu tenho em casa, se eu tenho o creme branco, gente, o creme é cheiroso, cheiroso, e eu paguei R$3,50 em cada um desse pote, última vez que eu comprei escala, eu paguei R$6,00, então agora já sei, eu vou comprar no tacadão, e outra coisa, quando eu queria merda do lama negra da escala, eu não achava, e domingo tinha arrodo lama negra da escala, só que eu não quis comprar, eu ia comprar o leite de cabra também, mas eu não comprei, porque eu tenho leite de cabra da canechon em casa, que eu ganhei, um pote cheio, então por isso que eu não comprei, adoro, eu comprei esse bebê, e por último, e caindo aqui no chão, eu comprei shampoo da escala, um kit de shampoo e condicionador da escala, se eu paguei R$3,50 na hidratação, eu paguei R$4,00 nesse kit de shampoo e condicionador da escala, tinha o manteiga de carité, mas aí quando eu fiz as minhas continhas, não deu, eu vou pegar ele para a semana, e eu comprei o 12 em 1 restauração, tá, que é esse aqui, meu kit, cada shampoo tem 350ml, esse aqui é o shampoo, esse é o shampoo, dá a escala, e agora eu já sei onde é que vem de escala, não ataca não, então meninas, essas foram minhas comprinhas, tá, para vocês, espero que vocês tenham gostado, eu vou estar, porque assim, eu não faço vídeo de comprinhas todo mês, porque um mês eu compro um, outro mês eu compro outro, então eu vou, dá para juntar tudo que eu compro no mês, e trazer para vocês, tá, porque fica meio complicado, às vezes eu não compro andação no mês, eu compro no outro mês, às vezes eu ganho, então por isso que eu não estou fazendo muito vídeo de comprinha, porque vocês já sabem, que eu entrei na abstinência em relação a comprar hidratação, então eu só compro mesmo quando acaba, eu comprei essas daqui, porque as minhas já estão acabando, então eu fui e comprei, então eu não gosto de fazer muito vídeo de comprinha todo mês, porque eu não compro todo mês, o único que eu compro todo mês é shampoo, que acaba rápido, então é isso meninas, espero que tenham gostado de mais um vídeo, meus e minhas lilis náticos, tá, então um beijo, um chefe com Deus, bye bye, que eu fui!